E aí galera, bom dia! Boa segunda-feira para todo mundo aí, são 12 horas, 20h10 Estamos aqui no pátio da matriz da minha empresa que eu trabalho Espressador, que são os espiais do Paraná Tá fracão de carga aí, vou fazer uns engraxamentos no cavalinho Ficar um ajeitado aí no que precisa Fazer uma troca no tanque, colocar um tanque de ar lá no Marcão Lá na paralelo Botar o tanque de ar lá Tá aí o KM aí Jair Isso Lá na paralelo o tanque Olha só a folga, tem caçando serviço né Então galera, o que eu estava dizendo foi feito um tanque de ar lá se atormentar Além do tanque que vem no cavalinho Só que não aprovou sabe, começou a dar trinca, rachar Já tinha substituído uma vez e agora foi mandado tirar e colocar um tanque de metal Então eu estou indo lá na paralelo o tanque de ar lá no paralelo Então eu estou indo lá na paralelo tanque Então o galpão vocês conseguem ver também é da adorno Era antiga sede adorno Agora ela vai ser a Cider Sul né Eles vão fazer um galpão ali mexendo Cider Então a adorno antiga era aqui ó Só que ficou muito pequeno o pátio né Aí agora vamos fazer outro sistema aí Então tá bom galera, só para dar um oi para vocês aí, um bom dia Vamos se mexer né, segunda-feira Só que agora começa a chegar final de ano aí, começa muito feriado Parar tudo, as empresas grandes começam a parar tudo né Então é, o serviço começa a ficar fraco A gente vai fazendo o que pode O ruim da gente que trabalha comissionado é isso né Se o serviço para a gente também ganha pouco Então bom dia, uma boa segunda-feira, uma boa semana para todo mundo aí Não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal no Youtube lá Se inscrever essa propagandinha lá para nós ganhar um dininho Para poder conseguir pôr os vídeos aí, pagar a internet e pôr os vídeos Beleza galera? Quem não sabe meu canal no Youtube aí, tá aí na comunidade aí, nas publicações fixas Tem um link aí do meu canal no Youtube Os vídeos lá ficam com uma qualidade bem melhor né Porque ficam em HD E é melhor de assistir Vou aproveitar que não tem nada para fazer, vou fazer esse serviço aqui a Tatiado Vou ir lá na... Vou trocar o tanque lá Do Arna Na verdade é um tanque suplementar né Como eu já falei Essa saída aqui é terrível Ver uma estradinha de chão Ainda não começaram a fazer os marginais aqui Então é bem... bem brabo Falou galera, um bom dia Uma boa semana para todo mundo aí Obrigado aí por vocês estarem assistindo os vídeos aí Compartilhando no canal E curtindo aí Um abraço para todo mundo aí Um abraço para todo mundo aí